Abertura Então antes de tudo mais, eu queria cumprimentar a todos os presentes, um cumprimento muito especial, a Edulog, e queria cumprimentar em meu nome pessoal e também em nome do senhor reitor da Universidade de Coimbra, que por estar no estrangeiro não pode estar hoje aqui connosco, e também dar-vos, ou apresentar-vos os cumprimentos do senhor presidente Krupp. O facto de fazermos esta reunião aqui não lhe permitiu estar presente e eu espero não deixar nenhuma destas pessoas mal representada. Vivendo nós numa sociedade do conhecimento, sem dúvida que é importante que possamos refletir, possamos decidir com base em informação que seja clara, que seja atual, que seja credível, e não em função daquilo que são as nossas convicções pessoais. Todos nós, hoje em dia, conjugamos demasiadas vezes, penso eu, o verbo achar, achamos muito, mas na realidade é importante que, sobretudo quando temos que tomar decisões importantes, como por exemplo ao nível da política educativa, efetivamente possamos conhecer o mais possível a realidade. É também a minha convicção pessoal de que nunca a conhecemos na sua totalidade, mas pelo menos possamos ter aproximações o mais fidedignas dessa mesma realidade. E, portanto, uma primeira nota que eu gostaria de deixar aqui, cumprimentando todos os autores deste trabalho, na pessoa do professor Alberto Amaral, coordenador do estudo, uma primeira nota que eu gostaria de deixar, como dizia, é acerca da importância deste estudo, como será detalhado, ele apresenta dados a partir de uma amostra de 1201 sujeitos que foram inquiridos com mais 18 anos e que foram escolhidos no sentido de poder ter-se acesso a uma amostra representativa da população portuguesa. Depois, uma segunda nota é de que também me parece muito importante este espaço de partilha e de diálogo sobre toda esta informação com diferentes partes interessadas. E, portanto, sem dúvida, por um lado estão os investigadores, por outro lado estão pessoas com responsabilidade em termos de ensino, em diferentes níveis de ensino, pessoas com responsabilidades também no processo de aprendizagem, penso que estão aqui estudantes, pessoas com responsabilidade em termos de decisões políticas e parece-me, portanto, que é muito relevante que estes espaços aconteçam. Eu, desde já, quero pedir desculpa por ter que me ausentar daqui a algum tempo, mas estou entre dois compromissos e um dos quais eu não posso dizer que não. De alguma forma, o professor Alberto Amaral é um bocadinho responsável por ele e, portanto, desde já eu acho que estou desculpada, mas tenho pena de ter que me ausentar. Enfim, tenho uma reunião final de uma comissão de avaliação da agência a propósito de um conjunto de ciclos de estudo da Universidade de Coimbra. Ora, esta investigação que aqui nos é proposta hoje procura dar-nos a conhecer que percepções é que os portugueses têm sobre a educação e o valor da educação. Eu acho que estamos fundamentalmente a falar da educação formal, portanto, da educação que acontece na escola, não de uma educação em sentido mais lato. E um primeiro aspecto que eu também gostava de sublinhar é que, embora a meta da Europa 2020 seja ter 40% de população entre os 30 e os 34 anos com formação superior, e embora Portugal tenha feito uma evolução notável a todos os títulos, a verdade é que em 2015 este valor era para Portugal de 31,9%. Temos, portanto, ainda um caminho longo a percorrer. E neste estudo, 18,8% dos inquiridos têm formação superior, 52,8% têm nove ou mais anos de escolaridade. É verdade que quando ficamos apenas com os mais novos, a porcentagem dos que têm formação superior é de 33,9%. Ora, um dos, numa leitura que eu fiz completa, mas rápida, um dos dados que me pareceu mais interessante deste estudo, e ao mesmo tempo mais preocupante, foi a constatação de que o mercado de trabalho é pouco qualificado. É de que os inquiridos, nomeadamente os inquiridos com percursos escolares mais elevados, percecionam as suas qualificações, quando estamos a falar com qualificações mais elevadas, portanto, com o ensino superior, percecionam as suas qualificações como um desperdício relativamente ao trabalho que estão a realizar. Dois terços dos inquiridos considera ter qualificação suficiente para o trabalho que realiza e 14% considera ter qualificações a mais. Eu penso que, ainda hoje em dia, nós continuamos a pensar uma relação relativamente linear entre, por um lado, as habilitações académicas e, por outro lado, o posto de trabalho. E se o posto de trabalho não exige uma qualificação superior ou uma qualificação secundária ou pós-secundária, então a perceção individual e a perceção social é de que se tem qualificações a mais. E, no entanto, nós temos todos, nas nossas instituições ou nos nossos espaços de trabalho, evidências de como uma formação académica mais longa traz um desempenho qualitativamente superior. Posso partilhar convosco algo que, de certeza, não é uma experiência individual, que, por exemplo, nas secretarias da Universidade, quer nos serviços centrais, quer nas faculdades, o facto de termos, neste momento, algumas pessoas com qualificação superior permite que o atendimento, que a resolução dos problemas, que as informações de serviço sejam efetivamente de um nível muito superior. Por exemplo, os auxiliares da ação educativa nas escolas, quando têm uma formação mais alongada, têm também, face ao desempenho do seu próprio papel, uma outra perceção do que é que é necessário fazer. E estão de uma forma diferente com os estudantes. E, talvez, às vezes, tenhamos a tentação de não valorizar de igual forma todas as atividades profissionais, mas, por exemplo, numa escola de primeiro ciclo, de segundo ou terceiro ciclo, ou mesmo secundário, os auxiliares da ação educativa, penso que ainda é assim que se chamam, têm um papel absolutamente fundamental. Ora, portanto, ter mais habilitações não é apenas saber mais coisas, nomeadamente numa determinada área científica, ou numa determinada área tecnológica. Eu penso que é, antes de tudo, saber pensar, ter prazer em conhecer, saber como processar a informação, saber que informação é que é necessária. Mesmo, por exemplo, e voltando à Secretaria, uma das questões que gera mais reclamações entre os estudantes, e aqui estou a falar dos estudantes de ensino superior, é que a maior parte das vezes, dizem os estudantes, a informação que lhes foi dada não é a informação fidedigna, porque encontram mais tarde, chegam à conclusão que, afinal de contas, o funcionário ou a funcionária respondeu de uma determinada maneira e deveria ter respondido de outra. Quando vamos a detalhar um bocadinho mais este processo, percebemos que a resposta estava correta, relativamente, na generalidade das situações, relativamente à pergunta que foi colocada. Agora, o que acontece é que a informação de que o estudante necessitava não foi a informação, não foi a pergunta que colocou. E, portanto, também é capaz de competir ao funcionário perceber um bocadinho o que é que está por trás daquela pergunta. E, efetivamente, com pouca formação, com pouca informação, com pouca capacidade, com pouco treino de pensar, isto, obviamente, que não se consegue. Um dado também interessante neste estudo é que os inquiridos têm um nível de aspiração um pouco ambicioso em termos da sua formação, no sentido de que acham que não é preciso fazer muito mais formação para além daquela que têm, atendendo às funções que desempenham. E aqui não deixa de ser importante pensarmos o que é que também as instituições várias fazem com a formação que os seus funcionários vários realizam ao longo da vida. Fazem alguma coisa com essa formação. E as próprias instituições de ensino superior, enfim, falo pelas universidades, que se conhece, apesar de tudo, melhor. Será que estão verdadeiramente preparadas para esta formação ao longo da vida, para potenciar esta formação ao longo da vida, sobretudo junto de públicos menos tradicionais e, sobretudo, pensando em informações que não são com frentes de grau? A escola, penso que estaremos provavelmente todos de acordo, deve ser um espaço de desenvolvimento da apetência pelo conhecimento. Sem dúvida que é um espaço de desenvolvimento de competências, mas penso que é fundamental que seja um espaço de desenvolvimento da apetência por este conhecimento. A minha convicção não tem nenhum estudo que suporte, tem apenas a minha experiência enquanto estudante, enquanto docente, enquanto mãe de alguém que está agora a terminar um mestrado, enquanto elemento de associação de pais, enquanto agora elemento de um conselho geral de uma escola secundária, que a escola em geral e também a universidade não se preocupa excessivamente com esta dimensão da promoção da apetência pelo conhecimento. Fui assistindo ao longo do tempo ao desenvolvimento de carreiras de sucesso a partir da escola primária. Quando devia ser aí que devia dar-se uma atenção muito particular à promoção de carreiras de sucesso, porque não é depois no secundário ou no universitário que se consegue inverter todas as dificuldades que foram sendo acumuladas. Antes de avançar, gostava também de partilhar convosco uma preocupação que vou tendo, que não sei se faz sentido entre a assistência, mas que vou tendo, é que é um nível macro. Os modelos que se oferecem não são modelos que vão no sentido de sublinhar a importância da educação da escola. Vejam, por exemplo, o que são os conteúdos dos desenhos animados. Eu estou um bocadinho desatualizada porque a minha filha, entretanto, está a acabar o mestrado. Mas, enfim, enquanto acompanhei os desenhos animados, não era. Mas podemos passar pelas telenovelas ou podemos mesmo passar pelas discussões políticas. A importância da educação, a importância do conhecimento, o prazer do conhecimento, não é algo que esteja com o qual as pessoas, nomeadamente aquelas que têm menos formação académica, se confrontem no seu dia a dia. É óbvio que a televisão tem bons programas de discussão, mas apanham uma determinada fatia. Aliás, às vezes são feitos em horas pouco próprias, sobretudo para quem tem uma atividade grande durante o dia. Este estudo traz-nos também aqui uma outra informação, que é de que a generalidade dos estudantes que têm uma formação mais avançada, mas ainda não superior, faz uma formação científico-humanística. E nós sabemos hoje que 45% dos alunos do ensino secundário frequentam a via profissional. Enfim, tem sido muito discutido até que ponto é que vias profissionais são possibilidades de formação também para os estudantes. E eu acho que aqui a discussão está completamente inquinada por uma perceção social de desvalorização do que são estes percursos. E nós não conseguiremos fazer uma discussão séria, uma discussão desapaixonada, enquanto não houver uma transformação em termos de perceções sociais do que é, ou do que pode ser a importância e a qualidade de um percurso familiar, de um percurso, desculpem, profissional. Passando então ao ponto seguinte do enquadramento familiar sobre o qual este estudo também se reporta, ele é muito claro ao mostrar uma relação positiva entre o nível de escolarização dos pais e dos filhos, ainda que naturalmente as gerações mais novas sejam hoje mais qualificadas. Mas, por exemplo, os inquiridos com a escola básica primeiro ciclo têm maioritariamente pais com o mesmo nível de escolaridade ou sem grau de escolarização completo. São os filhos também dos pais menos escolarizados que evidenciam mais reprovações. A literacia em casa é menor quando os pais são menos escolarizados. Ou, por exemplo, que achei um dado muito interessante, os pais menos escolarizados são percebidos pelos filhos como menos cúmplices com a escola. E aqui não pude deixar de pensar na minha experiência enquanto elemento de associação de pais. E como, em determinado momento, eu fui confrontada com uma evidência que era, eu também, enquanto elemento de associação de pais, estava a utilizar uma linguagem que não podia ser compreendida por alguns dos pais de meninos da escola onde a minha filha andava, quer do jardim de infância, quer depois. E, em determinado momento, confrontei-me com a minha incompetência de poder ter uma linguagem que fosse mais próxima destas pessoas. E, portanto, se calhar estes pais são menos cúmplices porque eles também não se sentem acolhidos. E quando digo não se sentem acolhidos, não se sentem bem naquele espaço. Aliás, aqui há uns anos, supervisionei um estudo sobre tutoria escolar nos Açores e algum trabalho que foi feito foi exatamente de procurar trazer os pais à escola e uma das estratégias que foi utilizada, enfim, uma dentro de várias, foi de poder telefonar aos pais para dar notícias boas, agradáveis, acerca do percurso dos filhos. E aquilo que a maior parte desses pais dizia é, é a primeira vez que alguém da escola me telefona para dizer que o meu filho se portou bem ou que o meu filho teve uma boa nota. Porque eu, quando recebo uma comunicação da escola, é apenas para dizer que o meu filho ou tem uma falta disciplinar ou se portou mal. Portanto, se calhar, nós também temos que cuidar da relação da comunicação com estas pessoas. Bom, e finalmente, deixava aqui uma última nota naquilo que foi também a minha leitura e desde já agradeço muito este desafio que me foi feito porque me obrigou a fazer esta leitura que eventualmente, de outra forma, eu deixaria para mais tarde. Uma última nota que eu gostaria de deixar é que me parece que as instituições de ensino superior têm que fazer e fazer melhor comunicação de ciência exatamente para junto da população em geral poder ativar o prazer pelo conhecimento e poder permitir a estas pessoas algo que é fundamental na educação, que é fazer a ponte entre os conhecimentos que têm e a informação nova que lhes chega. Penso que há aqui um desafio imenso das entidades empregadoras no sentido de que possam criar condições para que os seus trabalhadores tenham mais qualificações e para que os postos de trabalho que são oferecidos efetivamente exijam maior qualificação e nesse sentido eu diria que deveríamos estar todos, instituições de ensino, empregadores, a sociedade em geral, comprometidos com uma cultura da qualidade e da competência e de que, embora eu não seja propriamente partidária das tolerâncias zero, mas de alguma forma deveríamos ter uma aproximação a uma tolerância zero face à falta de qualidade e à falta de competência. E a esse nível, penso que ainda temos todos muito para melhorar. Muito obrigada. Obrigada.